A cada minuto que eu jogar no Minecraft, eu ganho dinheiro de verdade. Exatamente isso que vocês escutaram, gente. Dinheiro de verdade não é clickbait. Basicamente, criaram o metaverso do Minecraft, cara. E com isso, a cada minuto que eu vou jogando lá, vou ganhando tokens. E com esses tokens eu transformo em criptomoedas. E aí depois eu mando pra minha carteira lá e transformo em dinheiro de verdade, né, gente. E consegui ganhar uma grana muito boa nesse vídeo. Vocês vão ver isso aí, né, e vão ver como que funciona também. Então, sem enrolação, bora que bora pro metaverso. Real, gente, vocês estão achando que é brincadeira que esse vídeo é só um clickbait? Não. A cada minuto eu vou ganhar dinheiro de verdade. E olha só, deixa eu dar um comando aqui, ó. Blanktime. Ó, eu já joguei 2 horas e 39 minutos e 14 segundos. E estou com 53 Word. O que é o Word, mano? Se você está chegando aqui agora, você sabe o que é o Word, mano. Tá dando um álcool. Mas enfim, o Word é um token, né. Basicamente, é uma criptomoeda. Que atualmente está custando 2,26 reais. Então, assim, cara, estou ganhando... Não sei o que eu estou ganhando por minuto, mas basicamente 1 hora dá 20. Então, assim, a cada 2 horas, mais ou menos, vai ganhar 50. Então, a cada 1 hora vai ganhar 25, mais ou menos, né. Então, assim, 50 reais por hora, mano. É brincadeira, né. Eu já fiz bastante coisa aqui no servidor. Como é um servidor Sump, né. É um servidor survival multiplayer. Olha, se eu chegar ali pra fora, ali, eu não vou sair porque eu não sou maluco, né. Eu só vou chegar só na boda pra vocês verem o que está acontecendo aqui. Fizeram uma lua aqui. O que é isso, velho? Tudo é mundo. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma dica de investimento em nada, tá. É só estou mostrando aqui um servidor que dá pra ganhar um dinheirinho jogando. É difícil jogar? É difícil entrar? Muito, cara. Eu botei pra entrar no servidor meio dia. Consegui entrar no servidor 11 horas da noite. Ou seja, é difícil, tá. A galera está trocando um PVPzinho aqui e tal. E o que eu fiz nessas 2 horas que eu joguei, galera? Basicamente, eu fiz uma base secreta no Nether. Cara, onde que eu estou? Eu estou em cima da Bedrock. Eu usei um sistema, né, de barco e portão, na verdade, pra subir em cima da Bedrock. Não tive trabalho nenhum. Porque matar um Enderman aqui no servidor é muito difícil. Porque quase não tem mob nenhum, gente. É um hardcore, irmão. Você vive com o que você tem aqui. Você planta comida normal. Igual eu vou plantar melancinha aqui que eu peguei na dungeon. Cara, então é isso. Minha base secreta é essa aqui. Já vou até fazer um baú aqui. Eu vou guardar meus itens. Porque agora eu vou pra minha área de mineração. Então, olha só. Tem o playtime aqui, galera. Eu vou dar um playtime, primeiramente. Playtime. E olha só. Já deu aqui 54 moedas. Atualmente, a moeda deu uma caída. Tá aqui por volta de 1,67. Ela estava custando 2 reais. Mas esses 54 tokens aqui estão custando 90 reais atualmente. Então, cara. Eu vou plantar uma graninha aí. E agora a gente vai pra nossa área de mineração. Porém, olha só onde eu saí, gente. Como eu andei muito lá no Nether, eu saí no fim do mundo. Exatamente, eu tô aqui no fim do mundo. Já botei minha placa aqui, ó. Olha, o replay esteve aqui. Tá, beleza. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Se botar alguma coisa no baú. Olha, uma maçãzinha dourada, mano. Não sei se não tava aqui antes não, hein. É uma gente que veio aqui. Porém, se eu entrar nesse portal aqui, eu não vou sair lá na minha base. Vou sair em outro lugar no Nether, né. Então, cara. A partir daqui, eu já posso pegar aqui alguma comida, né, gente. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Tem uma base, né. Eu acho meio improvável ter uma base por aqui. Mas vou pegar meu barquinho aqui. Vou sair andando por aí. E vamos ver o que vai dar. Então, vamos por aqui. Agora, por ali, não tem como que é o fim do mundo, né, galera. Então, vamos por aqui. E é basicamente isso. É só ficar jogando aqui e vai ganhando dinheirinho, né. Por enquanto, porque o servidor depois vai virar um servidor de factions. Aí vai ter quest, etc. Mas, cara, é muito difícil entrar no servidor, galera. Tem noção, mano. Nesse vídeo, eu comecei a gravar ele em um dia, antes de eu entrar no Netherly. Porém, eu fui dar um comando aqui. Chama Capture. Né, que é um comando que você tem que dar a cada meia hora, 20 minutos, por aí. Pra confirmar que você tá jogando mesmo o jogo aqui, né. E aí eu errei o comando e perdi, cara. E aí eu demorei mais ou menos desde 11 horas da noite até agora, que é 19 horas da noite. Pra conseguir entrar no jogo novamente, cara. Então, esse vídeo tá dando muito trabalho. E eu espero que vocês deixem um like. Porque, mano, isso aqui é o metaverso, tá ligado? Mas não é nenhuma recomendação de investimento. Se você tem a moeda lá, dá pra comprar quem quer comprar. Porém, compra quem quiser, tá ligado? E eu não vou ficar divulgando essa questão, não. Porque isso aí é uma coisa de risco, né, mano. Token, criptomoedas, são coisas de risco. E só a galera realmente que entende mesmo. E sabe o que tá fazendo, né, galera. Jogar e ganhar dinheiro, pra mim, já tá legal, tá ligado? É uma coisa que eu já imagino, assim, pro futuro. Tendo o metaverso, né, tendo um universo online pra você trabalhar, mano, já é legal demais. Apoio totalmente essa ideia. Igual no filme do jogador número 1. Porém, lá é um pouco complicado, né, mano. Pô, poder ir em cima de uma pessoa só e destruir tudo é meio complicado, né, mano. Mas é isso. Eu já tô um pouquinho longe. Eu tô aqui nas coordenadas 24 mil, mano. Não, não vou ficar aqui, não. Eu vou lá pra coordenada 12 mil, por aí. Faz aquela mineradinha, né. E também eu quero fazer um portal do Nether, mano. Exatamente, eu quero fazer um outro portal do Nether. Justamente pra já agilizar o meu processo aqui. Porém, eu já tenho os blocos, né. Já tenho o que, já tenho o bloco de Obsidian. Só preciso encontrar uma nova mina, né. Porque eu vou pegar um full Dima e um full Netherite, né. E aí eu já tô preparado pra tocar um PvP, mano. Ninguém vai pegar a gente, tá ligado? Vamos ficar invencível aqui no jogo. Até porque, como não tem mobs, não tem outras coisas, é bem difícil fazer farm. Então, cara, aqui, pra galera ficar full Netherite encantado, É muito difícil, né. Então, vou aproveitar aqui, tá nesse momento. Sim, tal. Eu não pretendo construir nada nesse vídeo, não. Justamente porque o Cephito vai resetar. Então, se eu gastar minha energia construindo algumas coisas, vai ser bem complicado. Porém, já tô percebendo que eu tô com fome, que não tem comida, mano. É, já deu um pouco de ruim, né. Eu vou ter que dar um spawn point aqui. Um home mini. E aí eu vou dar um TP lá pra minha base. Aqui lá, eu tenho que ter um pouquinho de comida. Bom, e nesse período que eu já julguei aqui, eu vou dar um playtime, ó. Barra playtime. Olha só, já aumentou aqui mais ou menos uma moeda. Não, aumentou duas moedas já, cara. Nesse tempinho aqui de vídeo, já deu pra mim ganhar aí mais ou menos uns 3, 4 reais, mano. Então, a cada minuto eu vou ganhar dinheiro, mano. Isso é muito bom, velho. Mas, enfim. Ó, tem aqui nossa obsidian. Nossa flint and steel. Vou pegar esse pão aqui, essa carne. E tá ótimo, família. Tá ótimo, mano. Vamos voltar agora pra lá. Essa massa dourada vai ser útil, né. Vou deixar aqui também. Vou comer só esse pão aqui e vou voltar lá pra mim, gente. É isso, gente. Voltei aqui pro nosso bioma, né. Agora com comida já ficou um pouco melhor. Porém, eu tô percebendo que eu não tenho comida suficiente. Olha, tem uma vila ali. Tem uma vila aqui. Tem uma vila aqui. Tomara que não tenha sido explorada ainda. É bem difícil, mas é provável, mano, que não tenha sido explorada ainda. Vamos ver se tem vila, gente, alguma coisa. Não, já foi explorada, ó. Tem portas abertas. Galera, já rapilou tudo aqui já, galera. Nossa, mano. Que azar, hein. Achei que ia encontrar uns fardos de feno aqui. Mas como o mundo é bem pequeno pra tanto jogador, é bem provável que tenha explorado tudo mesmo, ó. Mataram os vila, gente. É, não sei o que aconteceu, né, mano. Então, deu um pouco de ruim. Tenho uma preocupação aqui. Me fala que tem cenoura, por favor. Ou que não tem cenoura, mano. Beterraba não, cara. Beterraba é a coisa mais inútil do Minecraft pra comer. Mas eu queria muito uma cenoura pra poder fazer uma farmizinha de cenoura dourada. Porque cenoura dourada é a melhor comida, mano. Não tem nem comparação, gente. Olha, tem pão aqui. Não rapelaram tudo, não, mano. Até que tá de boa. Até que tá de boa. É, mas a cenoura que era o mais importante, eles pegaram, gente. Aí eu fiquei chateado, hein. Aí bateu uma bad, mano. Queria tanta cenourinha. É, mas deu ruim, gente. Vamos procurar aí outro lugar. E já vai comentando aí o que vocês acharam dessa ideia. Vocês acham que seria legal tivesse vários servidores de Minecraft que pudesse estar conectado aí com o mundo, né, do metaverso. E as pessoas poderem ganhar o dinheiro jogando Minecraft, cara. Ô, seria legal demais, mano. Eu tô de Skywars, cada partida que você ganha, você ganha um dinheiro. Mano, seria louco demais, gente. Imagina. Comentei o que você acha sobre isso. Ah, e não esquece. Se você tá chegando aqui agora no canal, já vai se inscrevendo aí, mano. O que você tá... Você tá assistindo o vídeo agora e não se inscreveu? Como assim, cara? Não custa nada. Clica nesse botão aí e se inscreve no canal que aqui é conteúdo top de qualidade. Ah, mas olha, como que faz pra ganhar o dinheiro aí e tal? Galera, é, eu não sei explicar totalmente tudo, tá? Sou bem leigo nessas questões, mas eu sei que tem que ter uma carteira da Metamask, por exemplo, conectado com a Polygon. É uma coisa muito técnica. Não adianta, tipo, falar aqui no vídeo porque a maioria do meu público não é do criptomoeda, né, gente? Apesar que pode ter alguém que tá chegando aqui no vídeo agora e sabe de criptomoeda, mas é que meu conteúdo é mais de Minecraft mesmo. Fala, pô, jogo Minecraft desde 2011, né? Comecei meu canal em 2013. Então, assim, é... Eu nunca criei nenhum conteúdo de criptomoeda aqui no canal, né? Então, assim, pesquisa aí no YouTube aí, vê como é que é, como é que entra no NFT World e aí é isso, tá ligado? Mas assiste esse vídeo até o final porque eu vou tá dando algumas dicas aqui de como que você pode começar, como você pode fazer uma base igual eu fiz ali, tá ligado? Mano, eu tô com uma base secreta no Nether, em cima do Nether. Eu nem tenho, nem tenho, como se fala? Eu nem tenho o Enderpearl. Mas sabe que tem uma abelha aqui dentro? Ah, mano, não quis ser uma abelhinha. Não tem não, mas enfim. Não tem picareta suave mesmo, nem adiantar eu tentar pegar aquilo ali não, né, gente? Cara, eu tô andando aqui tem muito tempo, olha só meu playtime, como é que tá, gente? Olha só, já aumentou ali mais algumas moedinhas, mais duas, né? E, cara, eu não encontro uma vaca, um animal sequer. Isso já é uma coisa do beta do jogo mesmo, né? Justamente pra ficar mais liso o servidor, porque muita entidade, muita gente fazendo farm, etc. Mas, mano, é uma coisa que atrapalha muito aqui no começo, né, pra ter um encantamento. Como é que eu vou fazer livro de encantamento sem couro, né? Já que no Nether nem um pouco também aparece. Então, assim, é uma coisa que vai me atrapalhar um pouquinho aqui no começo. Comida também, eu vou ter que plantar, tá ligado? Se eu não plantar, vai ser ruim. Então, olha, tem porcos aqui. Vamos matar antes que eles sumam. Tá vendo? Eles são bem lerdinhos os mobs, gente. Também tem pra ficar mais fácil aqui pra gente conseguir, né? Cara, eu tô errando aqui, mano. 11 anos de Minecraft e não sabe pegar uma carne cozida já de instantâneo. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Ah, tá, deu três carnes aqui só. Mas, pelo menos aqui, eu pude ver que tem comida. Deu bom demais. Vamos pegar aqui, então. Não! Limparam os mobs, mano. Olha só, gente. Aí é complicado, mano. Na hora que eu ia pegar uma comida, aí é complicado. Mas, enfim, tá de boa. Pelo menos a gente conseguiu aqui uma carninha. E agora, vamos ver o que pode dar aqui nesse deserto. Será que a gente acha mais uma vila? Porque se tem mob por aqui, é que é uma região que ninguém explorou, gente. Aí já é uma boa, hein? Vamos lá. Olha aí, eu falei e deu vila, mas nem teve o corte direito, né? Tá ligado? Aqui já tá vila, gente. Enfim, vamos pegar isso aqui. Aqui pra explorar. Por isso que eu vim com o inventário limpinho. Pegar essa cama. Será que tem village aqui, gente? Acho que não, né? Parece que explorado também, ó. Não importa. Pegar isso aqui. Blaze Rod tá em falta, gente. Também. Uma coisa também que tá em falta. Eu não sei como é que eu vou conseguir pra poder fazer um encantamento. Um encantamento, não. Uma porção de... Olha! Boa, deu bom, deu bom. Uma porção de força, né? Eu queria fazer uma porção de força, porque aí eu ia virar o dono do sever. Mas aí a porção de força é um pouco complicado de fazer. Tá, já peguei aqui uns fases de feno. Será que vai ter alguma cenoura por aqui? Me parece que não, hein, gente? Dá uma plantaçãozinha aqui. Me parece que não foi limpada, hein? Batata. Batata e cenoura. Deu bom. Deu bom demais, velho. Na moral, batata e cenoura. A batatinha assada também já é uma comida muito boa. Cenoura dourada já é, tipo, outro nível, outro patamar, tá ligado? Porque é bem caro de fazer ela. Tem que ficar mineiro no ouro. E aqui ninguém limpou, não. Curiosamente, as portas estão abertas por causa de villagers, né? Que tinha aqui e agora não tem mais, né? Olha, um baúzinho aqui. Olha só, falei. Ninguém explorou essa região aqui, não. Então aqui já é perfeito pra gente começar a minerar, né, mano? Vamos fazer uma minazinha aqui? Já sei como é que eu vou fazer a mina, galera. Num easter egg, mano. Olha só o que eu vou arrumar. Tem que ter poço, né? Ah, tem um poço ali, ó. Então é isso, olha o que eu vou arrumar. Eu vou entrar nesse poço aqui. E antes de eu entrar no poço, antes de eu chegar no final, eu quero que você deixe o like, bota. Quem foi rápido conseguiu, quem não foi não conseguiu. Caraca, mano, que poço horrível, gente. Olha só, mano. Aí é meme demais, velho. Então, lá embaixo eu faço um bagulete só pra gente entrar na mina, tá ligado? Apliquei um shaderzinho aqui só pra facilitar aí a visualização de vocês aqui no vídeo, né? Mas enfim, agora é só descer. Olha, já pegamos aqui até um ferro já, mano. Que maravilha, hein? Tô aqui no servidor, mano. Tá dando um lagzinho. Tô com medo de cair, cara. Tô com medo de cair, mano. Pô, não cai não. Por favor, cara. Demorei muitas horas pra entrar nesse jogo. Caiu! Não! É isso, família. Eu entrei aqui conta a conta aqui, que a minha tava meio bugada. Só pra mostrar pra vocês aqui como é que funciona o negócio. Ó, agora eu tô na posição de 1.400 pra entrar, cara. Isso aqui vai demorar mais ou menos, hein, ó. 5 horas, 6 horas, 7 horas pra entrar. Então, cara, eu tentei. Não sei o que aconteceu no servidor que agora caiu, mas... No dia que eu entrei pra poder, tipo, fazer minha bazinha ali e tal, ver como é que era o negócio, eu consegui jogar umas 2 horas mais ou menos, né? Hoje que eu fui pra gravar um vídeo mesmo pra saber como é que era o negócio, como é que funcionava. E, cara, mostrar um pouco do servidor pra vocês. Aí deu isso, né, mano? Já tô tentando gravar esse vídeo tem 2 dias, deu muito problema. Mas, me fala aí nos comentários o que vocês acharam dessa novidade aqui chegando no Minecraft, tá? Não é da Microsoft esse negócio ainda. Não sei o que vai acontecer no futuro. Se a Microsoft vai querer botar a mão, se ela vai querer, sei lá, fazer alguma coisa aí. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou estar respondendo, tô com a ideia com vocês aí nos comentários, tá bom? Enfim, então é isso aí. Um abraço pra todo mundo que assistiu. Até o final, valeu, falou e fui, deixa o like. Tchau.